O rolê hoje é aqui no Lacorcelle, no Anália Franco, em São Paulo, para os 15 da Princesa Lara. Vou te contar o que vai rolar na cerimônia. Eu vim com essa gravata aqui lilás ou mais perto disso possível, que é a cor do vestido que ela vai usar. Então, para ficar combinandinho com a nossa princesa. A cerimônia, ela vai... o que vai acontecer na cerimônia? Vão ter as entradas dos pais, dos dois irmãos juntos e do príncipe. Alguns tios vão participar da cerimônia, mas eles já estarão na pista quando a cerimônia começar. Entrada da priminha dela com o sapato, a primeira vai receber a boneca. Presente que o irmão vai entregar, que é o presente dos pais e depois algumas homenagens. Três valsas, uma dança para a mãe que promete. A Eliane falou, olha, pela Lara eu faço tudo. A Lara fez a Eliane entrar na dança, ensaiar e hoje ela vai apresentar. Vamos ver como é que vai ser. Eu creio que vai ser muito legal. Então, bora com a gente acompanhar todos os detalhes da cerimônia. E se quiser acompanhar o nosso dia a dia, é lá no Instagram. Celebrando seu casamento. Vem com tudo. Muito boa noite, La Corselle. Tudo bem? Então, tá bom. Sejam todos bem-vindos aos 15 da Princesa Lara. Eu quero agradecer o nome do Manuel e da EMM por sua presença. Sem vocês, essa noite não seria a mesma. E eu queria propor um combinado. Que vocês, a partir de agora, prestassem bastante atenção em tudo o que vai acontecer aqui na pista de dança. E que vocês também vibrassem, fizessem barulho e curtissem cada detalhe que foi preparado com muito carinho e com muito zelo. Uma pista de dança aqui para nós começarmos. Eu já tenho um time de peso. Aguardando para a nossa Princesa. E eu quero pedir uma salva de palmas para eles. Tio Valdo, Tia Josimar, Tio Genivaldo, Tia Cristiano e Tio Alderi. Ah, é? Muito bom. E nós vamos começar essa noite pedindo muito carinho e uma enorme salva de palmas. Para receber os nossos anfitriões. Com vocês, Manuel e EMM. Essa Princesa tem um dos melhores irmãos do mundo e eu posso provar. Com vocês, Vinícius Icauã. E a nossa Princesa tem um príncipe. É só isso. Aquele que tem a responsabilidade de conduzi-la dessa noite. E é também um amigão seu da escola. Com vocês, Príncipe Vitor. A Princesa Lara está pronta para entrar e para arrasar. Eu tenho certeza que vocês guardam como pais muitas lembranças dela ao longo desses 15 anos. Aquela menina doce, falhosa, atenciosa, muito alegre, rir de tudo. Bastante dedicada aos estudos. Um pouco tímida com quem ela não conhece. Mas muito amigável e de um coração enorme. Que sempre quer estar próximo das pessoas que ela ama. Ela também é um pouco teimosinha. Não posso mentir. Bem ciumenta. Mandona. E corintiana roxa. Essa é uma das melhores validades que ela tem. Aquela que, segundo o Guinness Book, é a recordista de persistência e dedicação. Que decidiu participar de uma prestação de balé um mês antes. E mesmo tendo oito anos, pegou um vestido emprestado de uma menina que tinha cinco e que não podia participar e foi. E essa noite de hoje, ela vai marcar uma forma nova. Como vocês vão também se lembrar dela pra sempre. Agora, já mais moça. Senhoras e senhores, chegou o momento pelo qual todos nós estávamos esperando. É hora do nosso coração bater mais forte e nossas pumbinas se dilataram, pra nós não perdermos nenhum só detalhe. Recebam com amor, carinho e uma enorme saúde palmas, a estrela mais brilhante dessa noite, com vocês. Princesa Lara! Aplausos Se exalar, seja muito bem-vinda ao cerimonial dos seus 15 anos. Todo mundo aqui te ama demais. É doido por você e vai se esforçar pra expressar isso nesses próximos instantes, através de palavras, de gestos e também de presente, né? Porque ninguém é de ferro e você merece. Eu soube que você sempre adorou cozinhar, que você pegava seu banquinho, colocava na cozinha do lado da sua mãe e ficava olhando e tentando cozinhar. Eu soube também que você já causou alguns acidentes na cozinha, alguns estragos. Você era, né? Agora não é mais, mas você era meio desastradinho, mas sempre dedicado e querendo aprender. Eu soube também que você estava lá no brincar de mulher e que você juntava todas as crianças do condomínio para brincar de escolinha e ser a professora. Nada, chegou a hora de avançar, de ir para uma nova etapa, de deixar para trás algumas coisas de criança, mas levar todos os ensinamentos nessa fase, todos os relacionamentos que você construiu e tudo de bom que você tem ainda reservado para viver. E para representar essa mudança, você vai trocar de sapato e entregar essa boneca linda para a nossa aprendiz de princesa, a sua priminha. Tantos dias, olhando, vejo o meu menos, tantos anos, preçosos anos, tanto tempo, nunca percebendo, o amor, tentei não vendo. Mas bem aqui vejo o meu lugar Sim, é que consigo sentir Estou onde devo estar Vejo em que a luz brilhar Já passou o nervo em mim A troca de sapato vai ficar por conta do papai Manuel Mas agora eu vou ver você Eu também tenho uma luz E a má de Deus somar Todos dias, todos dias Mas aqui A luz das estrelas Bem aqui Vejo o meu lugar Sim, é que... Nada de sentar mais Agora já foi Já me colocou O papai Manuel Minha linda Você é uma grande bênção na nossa vida Sempre sonhei em ser mãe De uma menina Quando eu me gravidei Eu tinha 38 anos Eu nem pensei na idade Só pensava que seria uma menina Pois sempre sonhei em ter uma menina Pedi muito a Deus E agradeço muito Por ele ter realizado o meu sonho E com 18 semanas Eu descobri Que era você Uma menina linda E a partir daquele dia Toda roupinha rosa Que eu via pela frente Eu comprava É a princesinha do papai Está crescendo Virando uma moça maravilhosa O papai tem muito orgulho de você Sou muito grato a Deus Por ele ter me dado a oportunidade De ser seu pai O seu futuro A Deus pertence Mas papai sempre estará aqui presente Para te ajudar A realizar todos os teus sonhos Nós te amamos muito filho Muito mesmo Nossa pequenininha E mais pessoas Quando souberam da possibilidade De te homenagear Ficaram muito empolgadas Eu quero chamar uma delas aqui na frente Que é a sua prima Isabelle Olha, eu preparei aqui uma festa assim Porque eu não ia ficar de fora dessa festa, né? Eu ia falar com o microfone de regra Obrigada Oiê De repente 15, né? Nossa, como o tempo passa rápido Ontem éramos só duas meninas brincando de bar E olha só aonde já chegamos Tantas brincadeiras, aventuras, cabanas Entre outras coisas divertidas na infância Mulher Como é que você já tem 15 anos? Hoje é 15 Amanhã é 20 Depois é 30 Não consigo imaginar você no futuro Bom, é melhor não ficar pensando em ficar velha, né? Tantas histórias Como o dia que fizemos skincare Ou no dia que maquiamos uma outra Quando íamos tomar banho Não achávamos que estávamos sujas o suficiente E rolávamos no chão Era cada brincadeira Que se eu ficasse aqui contando Todas as brincadeiras, confusões e traquinagens que já fizemos Ficaria até mês que vem aqui contando Bom, é verdade? A verdade é que só estou aqui para fazer três coisas Te desejaria feliz aniversário Me divertir, me divertir e comer Só quero dizer que eu te amo muito E que você é meu pão com manteiga Porque eu não gosto de requeijão Minha luz na escuridão Uma piada em um dia sem graça Um cobertor no frio Um ar-condicionado com calor Entre outras combinações perfeitas da vida Mas o real motivo de eu estar aqui É para te dizer Que o verdadeiro significado da vida É aproveitar a maior parte do tempo Com as pessoas que te amam e você ama E aqui vai um versículo para alegrar a sua noite Mais do que já está Em Salmos 118, 24 diz Este é o dia que o Senhor fez Nele nos alegremos e exultaremos Feliz aniversário Que a alegria deste dia se estenda por toda a sua vida Mulher Vou chamar uma amiga sua Chamada Laura Vem pra cá Laura Não tenho palavras para agradecer Por ter entrado em minha vida Você sem dúvidas é minha melhor Quando nos conhecemos Nunca achei que seríamos tão próximas Tão confidentes Tão amigas Nunca pensei que confiarei em alguém Como confio em você Sei que posso contar com você para tudo Te desejo muita saúde Paz, amor, felicidade e dinheiro Que Deus continue te iluminando e guiando Para os melhores caminhos Você merece o mundo Nunca se esqueça Que aqui você sempre terá uma amiga Irmã Irmã Alguém que você poderia apontar Sempre e que irá te apoiar Em qualquer decisão da sua vida Te amo E por último E não menos importante A Amanda Uma salva de palmas para a Amanda Amém Eu poderia simplesmente deixar isso passar E apenas te dar um parabéns Mas estou aqui para agradecer Por tudo que já passamos juntas Obrigado por cada risada E momento que tivemos Eu tenho muito orgulho De todo o seu esforço De todas as suas conquistas Saiba que eu estarei ao seu lado Torcendo por você E te lembrando o quanto você é capaz Eu amo você E lá É como se toda essa festa incrível Não fosse o suficiente Seus pais também prepararam para você Um presente Que será entregue pelo seu irmão Vem cá, Cauã Vem cá, Cauã Vem cá, Cauã Vamos treinando Agora vou tirar uma foto com Cauã Cauã para sair lá e com essa mão você segura a mão Que isso Aponta aqui Por favor, no caído Agora vou fazer a mesma foto com o papai e a mamãe E patrocinar o presente E agora chegou a hora do discurso da nossa princesa Que vai falar do coração Oi gente É improvisado Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui neste momento tão especial Da minha vida Essa noite que eu sonhei Eu sonhava desde os meus 5 anos Eu sonho com essa noite E eu só queria agradecer a Deus também Porque sem Ele na minha vida Não precisa ficar nada E só Ele que realizou esse meu sonho De coração E eu amo todos vocês Muito bom Vamos nos preparar para começar o baile da princesa Lara A primeira valsa vai ser com o papai Manuel Então podem se posicionar aqui no centro da pista de dança do Lacorzele A primeira valsa vai ser com o papai Manuel Nós vamos todos vocês Amém. 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 A segunda fase dessa noite vai ser como o três pra Vitor. Eu não sou o três. Eu possoれてmigo. Amém. Porque es minha mente. Nessa fase do posts no отнош儿 where eu moro. ез habe e vermelha a sobrevanguardia. Em Brasília nos derrubenda draft. Aiangemos! Quando acabariremos em 2012, aconteceu com 80 anos. Can I go where you go Can we always be this close Forever and ever and on Take me out and take me home Love, 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 love We could let our friends crash in the living room This is our place, we met And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you I've loved you three summers now, honey, but I want them all Can I go where you go Can we always be this close Forever and ever and on Take me out and take me home Forever and ever you're my, 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 my lover Can I go where you're my, my lover A Lara não deixa ninguém quieto Vamos à última dança desta noite Princesa Lara e a mamãe Eliemi A Lara não deixa ninguém quieto 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É hora! É hora, é hora, é hora, é hora A, G, U, Lá, 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 Lá Vamos lá, hein? É um, é dois Me dá um, me dá um, me dá um A, G, U, Lá, Lá Dei, U, Lá O que é isso? Viva Lara! Cerimônia concluída com sucesso. Eu gostei demais. Eu me diverti muito. Me impressionei com a valsa do seu Manuel. Eu acho que ele mudou muito bem. Ele nunca dançou na vida. E você, se gostou? Se gostou, deixa aquele like para fortalecer. Vou te contar a duração da cerimônia. Mas antes, te convidar para dar um pulo lá no Instagram. Celebrando o seu casamento. E o que eu faço, pode ir lá acompanhando o nosso dia a dia. Vai ser um prazer te receber. A cerimônia durou ao todo hoje 46 minutos. Eu achei que foi bom. Foi legal. Tiveram bastante homenagem, valsa, presente. A cerimônia é praticamente completa e intercutante. A gente se encontra agora nas próximas cerimônias. Ou nas anteriores, nos cards que aparecem aqui do lado. Para se emocionar com a história de pessoas que a gente bem conhece. Até a próxima. Tchau. Tchau.